Hoje é uma tarde especial, aniversário dela Vou fazer uma surpresa pessoalmente na festa O presente não sabe, é cheio de bem torto Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tu tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tu tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo É o DJ Duarte, caralho E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte Happy Birthday Hoje é uma tarde especial, aniversário dela Vou fazer uma surpresa pessoalmente na festa O presente não sabe, é cheio de bem torto Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tu tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo Tu tá de parabéns, hoje eu vou comer seu bolo É o DJ Duarte, caralho E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte